Olá, boa noite. Sanoar, o programa Consumidor em Pauta. O programa da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira para trazer a vocês a oportunidade de sempre perguntar e obter aqui as respostas que a gente sempre tem. A gente sempre precisa saber como é que funciona a nossa relação de consumidores, como é que funciona a nossa relação de direito do trabalho, direito de família, previdência. Tudo isso a gente trata aqui no programa durante a semana. As perguntas vocês podem enviar para o telefone 3230 1530 ou então para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Nós estamos ao vivo, ao vivo nós estamos no YouTube, no Twitter e no Facebook, exatamente. Também que a Sandra me ajudou aqui, que eu não estava conseguindo ler aqui. Mas, então você pode assistir esse programa ao vivo. Eu botei os óculos para ler aqui o nosso telefone de WhatsApp, que é 984516352. 984516352 é o nosso WhatsApp que você pode também fazer as perguntas para cá. Escreve ou grava. Pode gravar sim, o telefone sempre no horizontal, está bem? Manda para a gente, a gente edita e coloca no ar a pergunta de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande, mas grande mesmo de receber aqui de volta, depois de um bom tempo, de um longo tempo, o desembargador Giovanni Contes, que é da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que vai responder as perguntas de hoje sobre o consumidor, direito do consumidor. Boa noite, doutor Giovanni. Prazer em tê-la aqui conosco. Boa noite, Machado Filho. Prazer. É todo meu em retornar a esse programa e que bom que ele retornou. E agradecer aí o convite realizado e retornar a essa casa que tantos programas excelentes tiveram, parabenizar o presidente da TVE, Orestes Andrades, que teve essa iniciativa de reiniciar esse programa e a ti, praticamente, que comanda. Não, não, mas é a alma do programa e isso é muito importante. Tá bom, que bom. O desembargador Giovanni Contes estava conversando comigo antes do programa e me dizendo o seguinte, que lá na 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça ele recebe inúmeros, mas inúmeros pedidos mesmo de pessoas que compraram imóvel na planta, que tem problemas, o imóvel está parado, não continua, tem gente que investiu o único dinheirinho que tinha. Então, esse é um assunto extremamente importante que eu quero tratar com o desembargador Giovanni Contes na noite de hoje. Tem muita gente reclamando mesmo e tem muito problema com relação a isso? Tem, Machado. Realmente, na 17ª Câmara Civil do Tribunal, nós temos recebido diversos recursos, principalmente de Porto Alegre, mas também da grande Porto Alegre e de todo o Estado, de reclamações relativamente a contratos de compra e venda de imóveis. Normalmente, aqueles imóveis que são feitos, aquisição na planta. E o grande problema que nós estamos enfrentando foi um boom imobiliário que tivemos há alguns anos, muitas construções, só que esses contratos, em muitos casos, não estão sendo cumpridos regularmente. Principalmente pela empresa, pela incorporadora. Porque se estabelece um prazo, quando o consumidor, ele adquire o imóvel, isso é muito importante o consumidor, quando for firmar um contrato, ler todas as cláusulas, que é muito importante. E as cláusulas têm que estar, como diz o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas, elas devem estar sempre bem claras para que não exista dúvida na hora de interpretar. Mesmo assim, por mais claras que sejam, sempre surge alguma coisa. Sempre, e essa questão vai ao judiciário, e aí o judiciário vai ter que dar a interpretação. E, como diz o Código de Defesa do Consumidor, a interpretação sempre tem que ser favorável ao consumidor. Isso é institucional dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que é muito comum acontecer é da incorporadora demorar na entrega do imóvel. E, quando acontece essa demora na entrega do imóvel, são várias consequências que podem ocorrer para o consumidor. Podem gerar danos materiais, até danos morais, enfim, uma gama de situação. O contrato, normalmente, ele estabelece o prazo da entrega do imóvel. Compre hoje na planta ou vai receber daqui a um ano, por exemplo? Certo. E sempre há também uma cláusula, isso é comum nos contratos, de uma previsão de tolerância de 180 dias, porque pode acontecer, problema climático, problema de falta de material, falta de cimento, isso acontece. Então, se estabelece no contrato uma cláusula que pode se estender por mais, normalmente, 180 dias. Mas, passa os 180 dias e o imóvel não é entregue. E aí, o que acontece? Então, aí o consumidor, às vezes, entra com a ação pedindo a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Ou pede, liminarmente, inclusive, que seja emitido no imóvel e depois, posteriormente, seja entregue o habite que é necessário para a habitação. E, via de regra, é importante eu referir isso para o consumidor, que normalmente existem mais cláusulas que acabam não beneficiando o consumidor, mas sim penalizando o consumidor, do que ao contrário. Então, existe uma cláusula específica, normalmente, nesses contratos, de uma multa, por exemplo, de 2%, caso o consumidor, no caso o adquirente, deixe de cumprir alguma das cláusulas do contrato. Mas, não tem esta cláusula inversa, ou seja... Contra a incorporadora. Contra a incorporadora. Se caso a incorporadora não entrega o imóvel após o... Depois, mesmo não entregou no período, e mesmo depois de 180 dias não entrega, não existe essa penalidade. E a nossa Câmara, já com interpretação dos... Já está tratando disso, de ver como consegue o consumidor reverter isso aí. E, também, nós penalizamos a incorporadora com a mesma penalidade. Invertemos, embora não esteja previsto o contrato, para dar o quê? Um equilíbrio contratual. Isso, o STJ, já em várias decisões, já vem consagrando, e a nossa Câmara também já uniformizou nesse sentido. Então, se porventura não é entregue o imóvel dentro do contratado, o que aconteceu? A incorporadora afrontou o contrato, ou seja, não cumpriu o contrato. E não cumprindo o contrato, ela está sujeita, então, a rescindir e devolver o valor, corrigido, inclusive com essa multa de 2%, e até os danos materiais que, eventualmente, o consumidor venha a sofrer. Por exemplo, às vezes, ele tem que... Ou está com o imóvel alugado, tem que entregar o imóvel aí, sofre uma sanção da imobiliária, porque não entregou na data, ou é obrigado a contratar um outro imóvel para aguardar que aquele, o seu, esteja pronto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Giovanni. No caso, nesses casos, assim, tem gente que pegou todo o dinheirinho que tinha e empregou ali no imóvel. Daí tem que enfrentar uma ação judicial que custa... Às vezes não é barato, às vezes não é barato. A quem o consumidor deve procurar numa hora dessas? Como é que ele deve agir? Bom, inicialmente, se sugere, claro, entrar em contato com a incorporadora para tentar resolver o problema. Lógico, né? É o que normalmente acontece quando você adquire o imóvel, às vezes não está acompanhado o advogado, foi pessoalmente, na incorporadora fez a compra. Procurar a incorporadora para tentar solucionar o problema. Ou entrega, ou aguardar, ou ter alguma, às vezes, um benefício, diminuir um pouco o valor da emprestação, enfim, fazer uma negociação. Bom, não sendo possível, contratar um advogado, aí ter uma orientação de um profissional para que ele possa, junto com o profissional, tentar novamente extrajudicialmente. E pode procurar a defensoria pública? Ia chegar lá. Claro, se caso o consumidor, ele for enquadrado naquelas pessoas de baixa renda, até porque às vezes o imóvel é a minha casa, a minha vida. Então, são valores baixos onde o consumidor realmente é um hipo suficiente perante o Código de Defesa do Consumidor. E aí, claro que a defensoria tem seus parâmetros para fins de acompanhamento e até de atendimento, de receber, claro, essa reclamação e até propor uma demanda judicial. Pode ser nos juizados especiais, conforme o valor, dependendo do valor, pode-se tentar nos juizados especiais. Aliás, hoje, nos juizados especiais, assim como na jurisdição comum, existe um projeto direto, o consumidor direto, onde pelo site do tribunal, pode tentar, via conciliação, tentar resolver o problema. Eu ia lhe perguntar, onde fica a defensoria pública, para quem não sabe, e o juizado pessoal já disse que pode ir, até pelo site, pode procurar. Isso. A defensoria, se eu não me engano, é na 7 de setembro. 7 de setembro, né? Porque tem no foro, mas ali no foro não há o atendimento inicial. No foro existem defensores, enfim, mas é mais para acompanhamento dos processos. Mas quando há uma necessidade de propor uma demanda, aí me parece que teria que ser a procura lá na 7 de setembro, na 7, da defensoria pública. O nosso telefone para perguntas aqui é o 3230 1530. Você pode ligar para cá e perguntar. E o nosso WhatsApp é aquele número que eu dei aí, que a gente vai colocar na tela aí novamente, é o 984-516-352, 984-516-352. Doutor Giovanni, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui. Uma telespectadora, a telespectadora Marisa, que mora aqui no bairro Azenha, ela disse que comprou, através de um catálogo de um amigo dela, produtos cosméticos. Isso tem muito vendedor hoje de produtos cosméticos, né? Dois dias, dois dias depois, ela se arrependeu da compra que fez. Ligou para o amigo dela e o amigo dela disse, olha, eu não posso fazer nada, agora não tenho mais como devolver. Está certo isso, doutor? Não, não está certo. Essa compra por catálogo, ela se equipara à compra realizada ou pela internet ou por telefone. Ou seja, é uma compra realizada fora da loja. Não foi feita diretamente numa loja específica, no caso aí, era de produtos cosméticos, né? Cosméticos. Então, se equiparando uma compra fora de uma loja, segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, prevê um prazo de sete dias para arrependimento. Isso é lógico. Por quê? Porque quando tu compra um produto via internet ou por telefone, até para o catálogo, chega o produto, não é exatamente aquele produto que está na fotografia ou que o consumidor achava que fosse. Por isso que dá essa possibilidade de arrependimento de sete dias. Ao contrário da compra que é feita diretamente numa loja, diretamente no comércio. Não tem mais tempo. Sim. Não, não. Há um tempo a menos. Não, não. Nesse caso, não há possibilidade do arrependimento. O que há, se há algum defeito, ela poder reclamar num prazo de 30 dias, se for visível e bem não durável, ou 90 dias, se é durável. A questão é do arrependimento. Se o consumidor adquire o produto diretamente na loja, ou seja, ele já viu o produto, ele olhou, observou, gostou e comprou. Há rigor no Código de Defesa do Consumidor, não há possibilidade de arrependimento. A não ser que a loja, gentilmente, possa ela entender, não, aceitamos, pode trocar. É muito difícil, lógico, a loja devolver o valor. Doutor Giovanni, isso aqui, o tempo é curto. Então, a gente começa a conversar, as respostas são muito boas e a gente acaba chegando ao final do programa muito antes do que a gente pensa. Eu agradeço muito a presença do desembargador Giovanni Conte, que essa noite esclareceu perguntas sobre direito do consumidor e quero avisar e pedir desculpa a todos os que mandaram e-mail ou mandaram, ou telefonaram para cá, mandaram WhatsApp perguntando também. As respostas virão na quarta-feira que vem, quando novamente nós teremos direito do consumidor aqui no programa. Doutor Giovanni, muito obrigado. Obrigado, seus espectadores, muito obrigado. Muito boa noite e amanhã estaremos de volta com Direito do Trabalho. Doutor Giovanni Conte. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.